Olá rapaziada, beleza? Lumen aqui, sejam bem-vindos ao segundo vídeo de Neverness to Everness, o NTE para os mais íntimos. Eu fiz um primeiro vídeo já a respeito de coisas gerais de exploração, um pouquinho de combate, um pouquinho de cada. Esse vídeo vai ser mais focado em personagem, na construção do personagem e como é o desenvolvimento de cada personagem no jogo. Então eu vou tentar fazer um vídeo para cada assunto, para ficar mais fácil de dividir os tópicos e assim a gente ter mais conteúdo para ser desenvolvido aqui no canal, tá? Então vai ter uma playlist de Neverness to Everness aqui no canal, onde todos os vídeos vão estar nela. Então cada tópico vai estar separadinho, bonitinho. Eu acho que vai ficar maneiro, mais organizado, o jogo ainda está em beta, fechadíssimo, então não tem como entrar, tá gente? Esse beta aqui é só para a galera que pegou acesso, então agora é só esperar o lançamento mesmo. Quem sabe ano que vem, em algum momento aí, eles lancem o jogo, beleza? Então não dá para entrar, quem está dentro não pode sair e quem está fora também não pode entrar. É basicamente isso. Então vamos lá, clã. Vamos falar sobre o desenvolvimento dos personagens. No time você pode ter quatro personagens, ok? Então quatro personagens na composição do seu time aí, você pode ver aqui em cima. Você escolhe quatro personagens e cada personagem, ele possui habilidades únicas dele, mas são basicamente duas skills e uma skill de entrada. Como se fosse uma intro skill do Utening Waves, quando você começa a combar e tal, você libera aquele sistema de intro skill, quando você começa a bater com o personagem, o outro fica ali meio que chamando, tipo, eu aqui, eu aqui, tipo, fica piscando. Aí você clica nele, ele entra meio que atacando, tá ligado? Então os personagens, eles têm três golpes, basicamente. Você não tem o ataque carregado em alguns personagens, por exemplo, essas duas personagens aqui não têm o ataque carregado. Essa daqui, o carregado dela, teria um ataque de ranged, tal, ligado? Então ela segura para poder dar um ataquezinho. Essa daqui, mesma coisa, ela tem o ataquezinho ranged dela, tá vendo? Então não são todos os personagens que têm o ataque carregado, tá? Tipo, alguns têm, outros não têm. É algo que eu senti falta, tá? Tipo, na parte de personagem, assim, eu senti bem falta de um ataque carregado. Diversas vezes eu tentava dar um carregado, assim, no meio do combate, não tinha nada, tá ligado? Então era meio esquisito. O melhor ataque carregado, tá? Eu vou fugir um pouco do tópico aqui. É o dessa menininha aqui, ó. O dessa lolizinha aqui, ó. Essa lolizinha tem o melhor ataque carregado, cara. Olha o que ela faz no carregado dela. Aí, ó. Olha lá. Isso daqui é muito bom, tá, cara? Isso daqui é muito bom. Olha lá. É isso. Isso daqui é o ataque carregadelo, tá? Eita, eu quebrei o poste aqui, ó. É coisa sobrenatural, tá, gente? O jogo é coisa de sobrenaturais, então, né? Isso aqui é normal. Isso aqui é normal. Então o jogo não tem o ataque carregado, propriamente dito, igual aos outros jogos. Não sei se isso vai mudar no futuro, mas aqui na beta a gente não tem o ataque carregado fazendo parte do conjunto de habilidade. Beleza? Então são poucas skills. Eu já senti falta disso. Mas você tem o ataque, né? Tipo, de pular e bater, tá ligado? Você não tem dash aéreo, tá? Tipo, não tem como dar dash no ar. Tem jogos que tem, né? Dash no ar. Tipo, aqui não tem dash no ar. E você só tem o ataquezinho mesmo, né? Padrão. Se por acaso aparecer algum ataque carregado daí, eu posso, tipo, depois falar em algum vídeo pra vocês. Mas atualmente você não tem ataque carregado, tá ligado? Isso é só as skills normal mesmo. Beleza? E como que funciona... Eita, onde eu preciso... Como que funciona a parte de desenvolvimento deles? Como que upa eles e tal? Como que funciona essa parte? Seguinte. Todo personagem aqui da beta, ele não veio com classificação de raridade, tá? A beta tá sem banner, então a gente não sabe qual que é o banner, né? Como que vai ser o banner, que personagem vai estar no banner, quem que é o S, né? Quem que seria o personagem em 5 estrelas, quem que seria 4 estrelas, quem seria o personagem de raridade baixa e de raridade alta. Não dá pra saber. Eles colocaram todo mundo meio que por igual. Então todos os personagens, eles não têm classificação, então não dá pra saber. Eu desconfio, tá? De alguns personagens serem 5 estrelas, outros não. Mas pela animação, pelo estilo de combate, pelas skills, tá ligado? Eu desconfiaria dessa menina aqui ser 5 estrelas. Bem, acho muito que ela é 5 estrelas, tá? Essa daqui talvez seja 5 estrelas. No resto, talvez a principal, né? A personagem principal seja 5 estrelas também. Os outros, eu acredito que são 4 estrelas e tal. Atualmente aqui na beta, tá, gente? A gente tem... Eu tenho liberado aqui pra me jogar 6 personagens. Liberados aqui pra me jogar. Mas se eu jogar mais um pouquinho, que é o que eu vou jogar, né? O passar dos dias ainda. Temos uns dias aí pra poder jogar. Ó, liberou até a diária aqui, ó. Eu vou pegar mais um personagem aqui, que o jogo vai liberando o personagem conforme você joga. Então, ó, eu vou catar aqui esse lobinho aqui, ó. O Furi. Então, tem mais um personagem ainda pra me liberar. Eu tô quase liberando também aqui na 5ª missão. Rapidinho a gente chega ali e libera ele pra testar. Então, logo, logo vai ter vídeo também de cada personagem e tal. Então, só aguardar que vai ter essas paradas aqui na playlist. Então, serão aquele furezinho, né? Mais 3, 6, o furezinho 7. 7 personagens aqui na beta disponível pra ser jogado, tá? E como que funciona, tá? Não tem raridade e tal. Os personagens deles têm o elemento dele. No caso, essa mina aqui seria o elemento... É, parece muito um espectro, tá ligado? Seria tipo um elemento da luz. Essa menina aqui tem o elemento psíquico. Eles chamam de psíquico, né? É psíquico mesmo, que tá a tradução. Esse aqui seria tipo um elemento dark. Esse aqui seria tipo um elemento de dano. Como se fosse de físico, tá ligado? Seria tipo um elemento físico. Esse aqui também tem o mesmo elemento. Esse aqui também é elemento psíquico. Aqui no desenvolvimento de equipes, você consegue ver outros elementos. Por exemplo, aqui você consegue ver esse da estrelinha. Que seria tipo o elemento da luz. É uma outra luz, tá ligado? Quer dizer que eu chamo de luz, mas tipo... É luz, luz. É tipo um espectro, tá ligado? E esse daqui seria o outro elemento de luz. E esse daqui seria o meio que... Água, não sei, tá ligado? Tipo, ele é um elemento azul. Então você tem esses elementos. Tem bastante elementos no jogo. E com esses elementos, você pode compor o seu time E ganhar efeitos especiais para alguns personagens. Por exemplo, aqui você vê que eles se intercalam, né? Eles se linkam, né? E quando você tem esses elementos em conjunto, você ganha meio que um buff. Meio que uma passiva extra para o conjunto de habilidade. Não dá para saber se isso pode acabar sendo mudado no lançamento. Mas é basicamente assim. Vou dar um exemplo, tá? Não é tradução direta. Vamos supor que os dois em conjunto aqui, eles causem um dot do elemento deles em questão. Por exemplo, ficar causando dano contínuo. Ou eles podem dar um controle, tá ligado? Ou tem mais força em um ataque específico. Então é esse tipo de ataque que pode ter. Então tem vários conjuntos aqui, ó. Que você tem. Quanto mais elementos na equipe, mais conjuntos você libera, né? De duplo efeito aqui, né? Onde você pode liberar passivas extras. Então é legal. É um sistema que o FK Journey usa, né? Para as classificações dos personagens. Eu achei bem maneiro. Achei bem interessante essa mecânica. Juntar os elementos e tal. E você ter buffs extras para cada classe, tá? Eu achei legal. É bem interessante. Então você pode montar a sua composição de acordo com o que você quiser, tá? Tipo, não é obrigado a montar com vários elementos. Aqui é só um exemplo para poder mostrar aqui no vídeo, tá? Tipo, a parte de elemental aqui. Mas é basicamente isso. Você tem essa interação dos elementos, tá? E aqui na parte do personagem, né? Você tem as estrelas que você conforme vai despertando ele, né? Tipo, você vai gastando a XP. Vai subindo o level. Aqui você ganha vida, ataque e defesa. Conforme você upa. E vai subindo de nível. É quando você chega no nível cap, né? Você precisa dar alguns materiais, tá? Eu acho que eu estou meio que em cima aqui. Então talvez atrapalhe um pouco ver. Eu vou me mover aqui para a esquerda. Ah, rapaziada. Recadinho importante. Quando você vai fazer aquela recarguinha nos jogos, sempre vá jogando pela Huawei P.Gallery. A nossa nova plataforma de baixar os jogos mobile ou Android. Ele também funciona em emulador. Você pode usar em emulador também. Vou mostrar para vocês como é fácil e rápido e seguro utilizar a Huawei P.Gallery. Aqui dentro da Huawei P.Gallery, você tem diversos jogos para você poder utilizar. Eu jogo mais o Ragnarok Origin. Então a gente usa bem mais para o Ragnarok Origin. Mas aqui você tem muita vantagem. Porque quando você vai fazer a recarga de pontos da Huawei, né? Ele tem um sistema de pontos bem legal. Onde você ganha 20% quando você faz a compra aqui de pontos dentro da Huawei. Então imagina você fazer o cash aí. Aqui se não me engano tem de 100 reais, né? 100, 20, 500. Você ganha 20% em cima desses pontos na hora que você for fazer a recarga. Isso é muito bom. E caso você for gastar dentro dos jogos diretamente. Tipo, estou jogando Ragnarok Origin. E vou fazer aqui na lojinha. Caixar aqui na lojinha, tá ligado? Vou aqui na loja fazer uma compra. Eu vou ganhar aqui dentro do jogo. Se eu fizer dos formatos normais aqui. Você ganha 10% em forma de cupom para você poder gastar na próxima compra. Se você for fazer pelo Paypal, que está tendo umas vantagens aí e tal no Paypal. Você ganha 20% em formato de cupom para fazer e ter desconto na próxima compra. Então isso é muito bom. É muita vantagem fazer pela Huawei AppGallery. Tanto na parte de pontos diretamente da loja. Como dentro dos jogos. Para você poder fazer aquele top up. Fazer aquele cashzinho. E manter a sua conta bem forte. Então vem de Huawei, vem de AppGallery. Entra no Discord também da Huawei AppGallery. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês o link. E o Discord deles. Para a gente poder sempre estar junto. E saber de todas as informações. Todos os descontos, cupons. E a loja sempre solta. Então, estamos juntos, rapaziada, nós. E bora continuar o vídeo. Para ficar fácil. Para a gente poder analisar melhor. Então aqui são os materiais que você pega fazendo missões do mapa. Você pode entrar aqui na loja. Não vamos mostrar essa loja. Porque essa loja que não vai existir no lançamento. Por exemplo, se eu clicar no mapa aqui. Eu posso ir em uma fase de farm, tá ligado? Tipo, eu posso clicar aqui. Aí essa fase aqui tem essas cartinhas. Que servem para poder upar a personagem. Essa outra DGzinha aqui também, tá vendo? As DGs elas ficam espalhadas pelo mapa. Isso aqui é DG tipo de equipamento. Eu já vou mostrar para vocês. Isso daqui é um item que você usa para poder upar as armas. Então, tipo, você tem várias DGsinhas espalhadas pelo mapa. Você vai liberando conforme você chega até elas, tá ligado? Então você pode farmar o recurso e tudo mais que você precisa. Essas DGs assim. Beleza? Então as DGs ficam no mapa. É só ir lá e farmar o recurso. Para poder liberar o pato e o personagem, né? Bem padrão, tá ligado? Então você vai upando a raridade dele. Conforme você gasta o recurso. Aqui eu posso até mostrar como que funciona. Vou pegar uma personagemzinha aqui, ó. Essa daqui está mais baratinha, tá ligado? Eu vou comprar aqui na loja, né? Porque aproveitar a lojinha. A gente vai comprar com Gold, ó. Preciso de um desse. A gente vem aqui. Coloca para upar, tá vendo? Vai gastar o dinheiro, né? Olha lá. Libera para ir para o LV40. Bem simples, tá ligado? Nada demais. Nada assim, tipo, nossa, que diferenciado, tá? Tipo, bem padrão dos gachas mesmo. Os atributos deles também são bem padrão. Não tem nada demais. Você tem HP, você tem ataque, você tem defesa. Isso daqui é o... Se eu não me engano, é a recarga de energia deles para poder ultar. Isso daqui é a taxa crítica. Isso daqui é dano crítico. E esse daqui é um novo que eles inventaram aqui para o jogo. Que eu acho que é o potencial de quebra de barra. Porque os inimigos tem uma barra que você quebra. Similar ao Honkai Star Rail. Onde você quebra a barra do inimigo. Ele toma um dano bem alto, tá ligado? E fica meio stunado por um tempo. Então esse jogo tem esse sistema de quebra de barra. E isso daqui seria tipo um bônus na quebra da barra, tá ligado? Eu acho... Eu chuto que pode ser isso. Porque é o único que tem uma tradução diferente. Os outros atributos que você tem também são cura. Efetividade da cura. Você tem dano elemental de todos os elementos, tá vendo? Todo elemento aqui você tem o dano elemental dele. Você tem esse daqui que é tipo um outro elemento diferenciado. Que eu não sei dizer para vocês o que seria. Tá? Esse daqui eu não tenho a tradução certa para isso. Mas você tem a defesa de cada elemento também, tá vendo? Então você tem tudo relacionado aos elementos. E os atributos básicos que todo gacha tem. Próxima coisa que você tem no cada personagem. O tipo dele, tá? O personagem, se você olhar aqui, ó. Esse simbolozinho mostra o tipo dele. É bem escondidinho, tá? Eu não sei se vai ser sempre assim. Eles vão mudar. Mas seria tipo a classe do personagem, por exemplo. Vamos supor que isso daqui é a atacante. Esse daqui seria a psíquica. Que seria tipo um meio que um mágico. Tá? Tipo, esse daqui seria tipo um quebrador. Talvez um suporte assim e tal. Tá vendo? Esse daqui também tem um simbolozinho dele. Que seria tipo da classe dele. Talvez tipo um debuffer e tudo mais. Então cada personagem... Esse daqui tem o do coraçãozinho. Que também é uma classe de personagem. Então cada um tem meio que uma classe. Que separa eles pra... Dependendo da role de cada um, entendeu? De papel de cada um na luta, tá? Todos eles tem dano. Todos eles batem. Mas eles tem, né? Essa parada de classe aqui. Que diferencia cada um deles. Uma outra coisa também no personagem. Temos aqui a parte da arma dele, tá? Isso daqui é a arma do jogo. É esse disco. Então você tem essas armas. Que você também upa com alguns materiais. E que você... Eu coletei pelo menos fazendo missão do jogo e tudo mais. Mas você pode coletar matando boss e tal. Tem boss que dropa, né? Os temáticos deles. Então eu catei matando boss pelo mapa, tá? Tipo, tem uns boss grandes pelo mapa que você mata. E dropa esses discos. E cada disco tem, né? O atributo básico deles. O atributo básico. E um efeito, né? De classe, tá vendo? Tipo, você mostra ali, ó. Eles tem um simbolozinho, tá vendo? Em cima deles. Que seria tipo pra você poder utilizar com a classe específica e tal. Então o sistema de classe, né? Faz você ter que utilizar o... O disquinho da sua classe. Então essa mina aqui, ó. A classe do rainho aqui. O disco dela, né? Pra poder dar tudo certo. Tem que estar com a classe do rainho dela. Beleza? Então, tipo... Também é simples de entender, né? Nada demais assim. É como se fosse... Eu vou sempre comparar com alguma coisa, tá gente? Não me levem a mal. Mas é mais pra vocês poderem entender. Caso vocês joguem em algum outro jogo. Seria tipo os eco de luz do Ronkaistar Rail, tá? Tipo, é nessa mesma pegada. Então você tem aqui os atributos. Tá vendo aqui, ó. Os atributos, né? Claramente, vocês devem ter notado que eles são diferentes pra cada disquinho. Bem comum também. Tipo, todas as armas têm atributos variados. E você pode upar elas também. Upar o nível delas e tudo mais. Ah, e elas têm raridade, né? No caso aqui, tipo, seria uma Rank A. Essa daqui seria uma dourada Rank S. Tá vendo? Elas têm raridade também. Os equipamentos. Esse daqui é bem legal, cara. Esse daqui me lembra. Lá vai eu comparar de novo. O Black Clover. O Black Clover tinha um Tetris. E você montava. Quem lembra do Tetris do Black Clover? Então você meio que vai montando o Tetris. Quer ver? Vou pegar um Tetris. Na verdade, eu posso desmontar isso aqui. Só pra vocês poderem ver. Retirar as peças aqui. Você retira as peças. Tá vendo? Então ele começa com os espaços vazios. E você vai montando o Tetris. Mas tem um diferencial muito legal, mano. No Tetris daqui desse jogo. Porque cada peça. Ela tem um atributo. Tá? Tipo, ela tem sub-atributos. O que eu achei bem interessante. Porque os sub-atributos. Eles ficam à mostra. Antes de você upar. Então você tá vendo aqui que os atributos já estão marcados. E o nível que precisa pra desbloquear. Eles já estão disponíveis aqui mostrando. Então basicamente ele fala. Essa peça de Tetris. Esse equipamento. Vai ter o atributo tal. O sub-atributo tal no mais 5. O sub-atributo tal no mais 10. O sub-atributo tal no mais 15. E assim vai. Tá vendo? Até o mais 20. Isso daqui. Eu achei genial. Porque é muito bom. Porque a pior coisa que tem. É você pegar um equipamento. De algum outro jogo. Um artefato. Um eco. E upar ele. E vê que pegou um sub-atributo merda. Tá ligado? No mais 5. No mais 10. No mais 15. Tá ligado? Então aquele mic já mostra. O sub-atributo. Pra você não upar. E falar assim. Poxa. Perdi o recurso. Tá? Ele já mostra todos os sub-atributos. Daquele equipamento. Pra você upar. Já sabendo que é bom. Já sabendo que é ruim. Ah Lomei. Tem variação. Daquele status. Cara. Posso mostrar pra você agora. Eu tenho XP. XP pra poder upar. Tá vendo aqui. Que no mais 5. Ele tá falando que é 4%. Eu vou botar aqui. Vou botar a XP aqui. Pra poder upar. Vou botar aqui até o mais 5. É. Vou botar aqui. Mais 5. Tá vendo? Já fala que vai liberar aqui. Quem sabe faz ao vivo lá. 4%. Tá vendo? Lomei. Tem variação desse atributo? Pode ter 1 com 4. Pode ter 1 com 3. Olha. Eu não cheguei tão longe do jogo. Pra saber dessas variações. Mais ó. Comparando algumas peças que eu tenho aqui ó. Por exemplo ó. Eu tenho. Essa peça aqui. Esse 4 deitadinho. Tem um ataque. Tá vendo? Esse símbolo de ataque aqui ó. 26. Aqui embaixo. Eu tenho mais 2 ó. O ataque também aqui. Tá em 26. Essa outra aqui ó. O ataque tá em 26. O que me faz pensar que é tudo fixo. Tá? O atributo sempre vai ser o mesmo. O que vai mudar é quais cairão na peça do Tetris. Beleza? Eu deduzo que é isso. Um outro diferencial maneiro. Muito maneiro mesmo. Aqui ó. Eu vou remover aqui pra vocês poderem ver ó. Todo personagem ele tem um elemento. Lembra que eu falei pra vocês. Tem o psíquico. Tem o de luz e bababá. Quando você vai montar o personagem. Tem um outro equipamento que você equipa. Na parte central aqui ó. Do seu Game Boy. Aqui do seu Tetris. Que seria no caso do elemento do personagem. Então eu vou colocar aqui ó. Essa menina é psíquica. Eu vou colocar. Eu vou formar aqui o. O símbolo né. Tipo o brasão. Do elemento psíquico dela. E olha que legal que fica aqui ó. Tá vendo aqui que ele vai pedir conjuntos. Pra poder ativar os efeitos. Como se fossem os conjuntos de equipamento mesmo. Tipo com duas peças ganha um atributo de bônus do elemento. Com quatro peças ganha. Uma. Um buff específico. No caso aqui seria eu acho que de taxa crítica. E dano crítico do elemento do psíquico. Então. Pra poder atingir o conjunto. O Tetris vai demandar peças específicas. Então olha que maneiro mano. Tá vendo aqui do lado. Que ele tá pedindo peças específicas. Tipo tem que ser desse daqui ó. Esse daqui no caso já tem. Tá vendo. Tá pedindo um 3. Então se eu colocar aqui ó. Um que é 3 de ladinho. Tá vendo aqui ó. Se eu montar aqui ó. Tá vendo que ele vai se acender. Mas não tem o conjunto de quatro peças. Eu tenho que bater as quatro peças. Pra conseguir o efeito de conjunto. Tá vendo que legal. Então ele tem esse modo também. Que eu achei bem legal. Pra você poder conseguir o conjunto. Você tem que bater peças específicas. Dentro aqui do Tetris. Dentro do teu conjunto de peça. Então eu achei genial. Achei muito maneiro. Bem estratégico. Tá ligado essa parada. E como eu disse. Cada Tetris tem atributos separados. Então como se fosse cada um. Uma parte do corpo do personagem. Então tipo cabeça. Luva. Tá ligado. Bota. Então isso também tem que ver. Pra você poder pegar os atributos que você precisa. Tipo ataque. Taxa crítica. Dando crítico. Cada peça do Tetris. Batendo de acordo com o combo que você precisa aqui. Tá ligado. Então tipo. Eu achei bem legal. Ao mesmo tempo complexo. Mas bem divertido. De ser montado a parte do Tetris. Cara. Tipo. Eu achei bem maneiro mesmo. Isso daqui são as cópias. Tá. No caso são seis cópias pra maximizar. E com as cópias você vai ganhando né. Tipo. Novos efeitos e tal. Novas passivas. Aqui mostra né. Tipo. O que você ganha. Com as cópias. Beleza. Então tipo. Você tem as cópiazinha também que você coloca. Os efeitos aqui. Que você tem com cada. Com cada up de cópia. Isso aqui são os talentos. Então tipo. Todas as habilidades deles estão aqui. Tipo. Tem os ataques dele. Aqui no caso são as três skills né. A ultimate. O ataque. O ataque. O caso seria o E. E a ultimate. Tem passiva também. Que você desbloqueia o plano aqui embaixo. Você libera as passivas da personagem. E aqui no centro. Você libera atributos. Por exemplo. Ataque. Defesa. Vida. É. Taxa crítica. Dano crítico. Dano elemental. Bem similar também. Aos outros jogos gachos aí. Que você vai liberando né. Aqueles nódulosinhos. Pra poder ganhar mais atributos básicos. Pros personagens. E é basicamente isso. A construção do personagem. Tá. Tipo. Você tem todos esses elementos. Todos os elementos. Você consegue pegar no jogo. Farmando. Tem as DGs de equipamento. Tem. Onde você dropa as armas. Provavelmente as armas vão estar em banner também. Né. Obviamente vão estar em banner. Aí tem as armas free to play. Que você cata. Jogando. Pelo menos na beta. Catou bastante arma. Free to play jogando. Tem o tetris. Que você monta. Tem as cópias do personagem. Esse daqui. As skills. Que você upa. E aqui. É tipo uma biografia do personagem. Então é basicamente isso daí. Pra desenvolvimento de personagem. Os próximos vídeos. Eu posso mostrar mais coisas. Por exemplo. As DGs. Eu posso gravar o vídeo nas DGs. Pra você ver como que é o farm. Tá. Eu. A gente pode fazer isso. Pra vocês poderem ver como que é. Cada. Cada instância. Cada boss que você enfrenta também. E a gente deixa pra um próximo vídeo aí. Pra não ficar muito longo esse vídeo. Mais do que ele já ficou. Tranquilo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Do. NTE. Eu tô bem hypado. Pro jogo. E eu espero que vocês estejam também. Hoje o rapaziada é nóis. Até o próximo vídeo.